Dê mais imóveis, Dê mais imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaém, litoral sul de São Paulo. Gente, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quem vem de São Paulo, de Santos, do interior, tá na rodovia, que é a rodovia Boas, entrou à direita 280 metros, pessoal, 180 metros, que é lá do Serra, você já chega aqui nesse imóvel, pessoal, pedacinho, esse 180 metros é de rua de terra, depois já é a rodovia, que é tudo pavimentado, tá? Casa com piscina, deixa eu dar uma volta com vocês aqui, proprietário mora aqui, gente, há 18 anos, resolver agora colocar pra vender, pessoal, tá aqui a área de trás, área gourmet, deixa eu mostrar aqui, ó, aqui você tem um banheiro, aqui a gente tem a cozinha, sala, e ali, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui agora, tamanho do terreno é 238 metros, aqui, pessoal, não tem a luz aqui, ó, tá sem a lâmpada, ó, mas a filmagem tá boa, tá? 238 metros de terreno, que é 7 de frente por 34, que vai dar esse tamanho, tá? O que a proprietária fez aqui, ó, ela dividiu, era um dormitório grande, uma suíte, ela dividiu, pessoal, ó, ficou aqui, ó, uma cama, duas camas de solteiro, você tem ali, pessoal, a janela, um grade, e a janela aqui na lateral, ó, então você tem aqui um dormitório, tudo large, tá? Ventilador de teto, tudo funcionando, e aqui, pessoal, ó, você tem um outro dormitório, aqui você já tem uma cama de casal, o guarda-roupa é grande, ventilador de teto, tudo funcionando, janela lá, com tela, pra garagem, que eu já vou mostrar, deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, gente, ó, tem 80 metros de área construída, aí, pessoal, saindo aqui, ó, você tem essa parte aqui, que eu já mostrei, e tem um banheiro aqui, ó, por isso que eu falei, pessoal, uma suíte, ó, o banheiro, revestimento aí com pastilha, o box, pessoal, ó, alumínio com vidro, bem diferente, ó, vidro com acabamento em alumínio, a porta aqui, uma porta sanfonada, então você tem aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, ó, já mostrei, agora vou mostrar aqui a sala, ó, a sala bem grande também, aqui tem uma ventilador de teto, tudo de laje, tá, pessoal, então é 238 metros de terreno, que é 7x34, 80 metros de área construída, porta-balcão, ah, legal aqui, ó, a gente tá nessa parte aqui, ó, já vou mostrar, terminar a frente lá, né, tá aqui, pessoal, ó, saiu aqui, você tem essa entrada aqui da sala, e aqui, ó, tem um quartinho de ferramenta, tudo de laje, pessoal, que dá um corredor lá pra piscina, tá, para a gourmet, quartinho aqui de ferramenta, tem bicicleta, máquina aqui, que pega uma ventilação também, tá, esse por aqui, ó, é deles, tá, eles que construíram, depois eu mostro a frente, vamos voltar aqui, pessoal, pela sala, sala, é uma sala bem grande, ó, sala de TV, aqui, ó, já a cozinha, olha que bancada bonita que ela fez aqui, a tijolinha de vidro, dá uma estética bonita, né, pessoal, com revestimento, esse armário vai ficar, porque foi planejado aqui para o ambiente, bonito, viu, acabamento em alumínio, tá aqui, pessoal, cozinha, vitro aqui, ó, madeira, tela, a grade e o vidro, então, aqui você tem a par da cozinha, saindo aqui, pessoal, tem mais um banheiro, ó, lembra aquele corredor que eu mostrei, mais um banheiro aqui, pessoal, ó, para quem está na sala, na cozinha, tem lá o banheiro da suíte, aí, saindo aqui, ó, porta tudo de madeira, grade, tela, você tem essa parte aqui, pessoal, que é uma segunda cozinha, tá, tanque, aqui, ó, já tudo com telha, que aquela telha é mais forte, brasilite, madeiramento, aqui a gente tem, pessoal, uma ducha, ó, tudo com pastilha, a máquina de lavar, mais uma geladeira, e aqui você tem uma pia, piscina, um granito, churrasqueira, piso frio, e olha que gostoso que você tem aqui, ó, aí, saindo aqui, ó, o que a gente tem aqui, pessoal, a piscina, ó, tem essa área aberta aqui, pessoal, olha que bacana, tudo com calha, tá, aqui a gente tem a piscina, bem no finalzinho aqui do terreno, que é trinta e quatro metros de fundo, né, ele tem sete assim, pessoal, piscina aqui de fibra, bonita, lá você tem o motor, tem aqui a cascata, tem um banquinho ali para descer, e é um bairro, pessoal, bem gostoso, bem sossegado, tem bastante moradores aqui, né, cento e oitenta metros, gente, ó, muito verde, é a rodovia, atravessou a rodovia, mil oitocentos metros, é o mar, o bairro é Guacira, a região aqui do Bopiranga, Santa Júlia, tá tudo interligado aqui, né, agora, vou mostrar lá a garagem, já vou finalizar, pessoal, gostou, agenda uma visita, proprietário aqui, como eu falei, há dezoito anos, resolveu, a idade chegou, resolveu agora colocar para vender, gostou, pessoal, vem olhar, gostou, manda uma proposta aqui, pessoal, ela vai vender, ela não vai embora daqui, tá, ela vai ficar aqui, ela vai para uma casinha menor, que essa casa se tornou grande para ela, tá bom, ó, portão aqui, pessoal, tudo em alumínio, a garagem, eu falei com ela, já colocaram quatro carros aqui nessa garagem, tá bom, portão de madeira, ó, tem um pedacinho, a rua é cimentada, a calçada aqui, aí vem um pedacinho de grama, então, cento e oitenta metros, você tem, já é a rodovia, tá, aqui tá a frente, poste, Sabesp, já é tudo padrão no, no, é, o poste é o padrão antigo, mas faz tudo para o lado de fora, a Sabesp também, tá vendo, não tem necessidade, pessoal, mas tá bem conservado, tá, de entrar aqui dentro do imóvel, tá bom, pessoal, gostou, hoje ainda uma visita, gostou, pessoal, deixa eu ver se eu pego um saguí passando ali em cima do fio, gostoso essa região aqui, pessoal, tem muito isso daí, tá, ó lá o saguí, tem muito verde aqui ainda, pessoal, região bastante verde, passarinho, tá bom, gente, aguardando vocês aqui, vou deixar a imagem aí da praia, daqui do, da direção aqui do condomínio Belize, ali da coluna de férias, do, do Pinheirinho também, que é tudo Bopiranga, e é isso aí, pessoal, gostou, é só a gente dar uma visita, vir conhecer, manda uma proposta, passamos aqui para o proprietário, deu certo, a gente fecha o negócio, tá bom, obrigado, e até o próximo vídeo, demais imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau